De repente apareceu um programa, apareceu uma propaganda na TV, que era a TV Tupi naquele tempo, dizendo assim, escreva-se no programa A Caminho da Grande Chance. A Caminho da Grande Chance era uma sequência do programa do Flávio Cavalcante, no Rio, que era A Grande Chance. E ele levou para Brasília, para Minas e para São Paulo. Quem que se classificasse naquele programa iria para A Grande Chance, com o grande Flávio Cavalcante, que era o ídolo do momento. Eu nunca tinha feito uma música, eu não sabia nem que eu sabia nem nada, eu não tinha feito nada. Aí eu disse, eu vou me inscrever nesse programa. E fiz uma música chamada Viajante. Se você me apertar, eu não sei nem o primeiro verso. É só um negócio, só o Viajante. Escrevi a música, fui para o programa, eu não cantava. Meu pai pagou um cantor para cantar, o Ayrton, ainda não lembro o nome dele. E a música foi o primeiro lugar como compositor. Porque o programa tinha primeiro prêmio para compositor, segundo para intérprete e terceiro para cantor. Eu ganhei como compositor, Emílio Santiago ganhou como cantor, E Gessé ganhou como melhor intérprete. Lá em Brasília, tudo isso. Você estava bem acompanhado, não é, Lázaro? Só que todo mundo, naquele tempo, não era ninguém. Ninguém tinha nome. Gessé com 18 anos, Emílio Santiago com 20 e pouco, sabendo que eles iam se tornar esses grandes ícones da música nacional. Tchau!